Estou brincado no meu quarto Esperando que algum fato emocionante Venha a ocorrer Assisto muito sério Desses filmes de mistério Que não fazem mal Em qualquer canal Que eu ligue o modo mal do quadro E a tarquisa vai passando E eu espero o tempo todo Pela hora de estar com você Eu digo o seu nome Olho para o telefone Que não dá sinal Por deles total Você não ligue o modo mal do quadro Eu tenho andado sério Preocupado Você não ligue o modo mal do quadro Eu tenho andado sério Preocupado Você não ligue o modo mal do quadro Estou brincado no meu quarto Esperando que algum fato emocionante Venha a ocorrer Assisto muito sério Desses filmes de mistério Que não fazem mal Em qualquer canal Que eu ligue o modo mal do quadro E a tarquisa vai passando E eu espero o tempo todo Pela hora de estar com você Eu digo o seu nome Olho para o telefone Que não dá sinal Por deles total Você não ligue o modo mal do quadro Eu tenho andado sério Preocupado Você não ligue o modo mal do quadro Eu tenho andado sério Preocupado Você não ligue o modo mal do quadro Você não ligue o modo mal do quadro Você não ligue o modo mal do quadro Eu tenho andado sério Preocupado Você não ligue o modo mal do quadro Eu tenho andado sério Preocupado Eu tenho andado sério Preocupado Você é um rica e um bom e preocupado É um bem amado, muito sério e preocupado